Olá pessoal de volta do canal de variedades hoje vou mostrar uma coisa bem interessante que você pode fazer um produto que geralmente o pessoal usa em casa e nas cozinhas tá a gente vai usar a famosa maisena ou amido de milho e transformar no material plástico tá bom os componentes que a gente vai usar é bem simples tá aqui o amido de milho ou a maisena essa glicerina ou glicerol que você usa você consegue facilmente nessas casas de química e água nosso caso a água destilada mas dá para fazer com a água de torneira normal também a composição é o seguinte que nós vamos utilizar via de regra a gente utiliza 60% do amido de milho 20% de glicerol e 20% de água tá bom aqui ó eu já fiz a mistura tá dos três componentes tá aqui ó tem 60% do amido de milho 20% do glicerol e 20% de água misturada tá e agora a gente vai submeter a ao processo de aquecimento e homogenização e isso vai virar um material plástico então pessoal agora que a gente vai fazer com o nosso composto lá eu tenho esse equipamento que a gente chama de extrusora tá é um equipamento que ele tem um cilindro aquecido e a gente vai submeter esse material a esse cilindro aquecido e ele vai sair aqui ó do jeito que vocês estão vendo ó aqui já o meu material na forma do material plástico e que que eu vou aqui ó se vocês olharem por aqui ó o material tá aqui dentro ó que é o meu amigo de milho mais o glicerol mais a água e ele tá passando dentro dessa câmera aquecida com a temperatura que ela varia de 90 a 110 graus ele tem uma rosca vai girando material passa e já sai homogêneo no formato de material plástico tá isso daí quer dizer da sua maizena que a que as as pessoas fazem os bolos em casa pode virar um material plástico biodegradável tá bom só eu só quis mostrar pra vocês e é um material aqui ó que tem mais uma e é um material até flexível ó ó tá vendo ó ele é bem flexível ó eu tô fazendo isso pra você a elasticidade que ele tem então dá muitas coisas que você nem imagina dá pra virar outros tipos de materiais e que dá pra outras utilizações aí é um material plástico biodegradável tá pessoal eu só passei aqui pra mostrar fica aí a dica vocês gostaram curtam dê like e até a próxima valeu pessoal